Olá, pessoal! Mais uma inspiração para o canal, e hoje eu trouxe mini lacinho. Olha só que coisa mais fofa! Esse aqui é o lacinho rose, ele fica medindo 7,5 cm, aproximadamente. Se você quiser, você pode colocar ele na faixinha, fazer pazinho. Se quiser, pode fazer também sem a base, se quiser só o lacinho na faixinha, ele fica maravilhoso também. Tá, gente? Aqui eu tenho uma dica bem legal no alinhavo, pra ele ficar assim, ó. Tá? E espero que vocês gostem. Gostando, já deixa seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, eu vou usar a fita número 5. Um pedaço com 34 cm vai ser para o laço base. E dois pedaços apenas, da mesma fita número 5, com 20 cm. Vou reservar isso aqui e vamos fazer logo a base, tá? Que é bem simples, é o lacinho cruzado. Eu vou juntar aqui as duas pontinhas. Vou fazer a marcação aqui no meio. Olha só. Pronto, feita a marcação. Se você quiser, você pode fazer um aqui também, ó. Tá? Pronto, depois que fez, você vai montar como se estivesse fazendo o lacinho boutique. Pega a pontinha, coloca aqui, ó, em cima da marcação. Pode deixar aqui igualzinho aqui, ó. Não tem problema, tá? Depois traz o outro sentido contrário e coloca aqui em cima. Olha só, vai ficar aqui igualzinho também. Fica um em cima do outro aqui, tudo certinho. E você vem e coloca aqui um alfinete. Ó, bem aqui. Pronto, colocou o alfinete. Agora, você vai só fechar, tá? Pra formar o lacinho cruzado, ó. Você fecha. Essas duas pontinhas aqui ficam assim, juntinhas. Viro aqui o outro lado. Pronto, vou só organizar aqui, ó. Viro o outro lado. E o que é que eu vou fazer? Vou só organizar assim, ó. Preciso que fique tudo aqui parecido. Os tamanhos, tá? Prontinho, ó. Tá tudo igualzinho aqui e aqui. Você tem que certificar aqui onde forma esse V esteja aqui no meio certinho. Tá? É só você vir com a fita métrica e verificar se tem mesmo. Está... Opa, escorregou aqui. Tem que ter cuidado nessa hora, porque a gente precisa que fique aqui certinho, tá? Aqui e aqui, ó. Tem quase quatro centímetros e veja aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, depois de feito isso, eu vou prender aqui essas partes. Veja aqui direitinho. Com o bico de pato. Desse lado. E do outro lado. E tiro esse alfinete. Dobra aqui bem no meio pra achar aqui, ó. Pra facilitar, né? Na verdade, ó. Dobra assim. E vamos passar aqui o isqueiro pra fazer a marcação do meio aqui, tá? Pronto. Feita a marcação, é só abrir e vamos lá fazer o alinhavo. Ó, arruma. Se por acaso aqui é afastar um pouco assim, ó. Você é só arrumar, porque precisa estar um em cima do outro assim, certo? Tudo organizado assim. Aí, aqui, ó. Vamos dar seis pontinhos. Deixa eu soltar aqui, gente. Porque a linha tem ficado junto com a outra, quase não soltava a linha, tá? Ó, começa aqui, então tá a marcação, tá? De cima. Um, dois. Olha só onde vai sair meu segundo pontinho, bem antes. Um, dois, três, quatro, ó. Cinco e seis. Seis pontos. Comecei em cima, terminei com a linha em cima. Solto isso aqui. Vou tirar já esse pedaço de linha. E vamos lá, puxar para formar o franzido. Embaixo ficou assim, ó, alinhava, ó. Tá? Vou puxar. Vai ficar assim. Vou dar aqui três voltas. E vou arrematar aqui embaixo. Pronto. Dois nozinhos. Dá aquela arrumadinha. E já temos aqui a base do lacinho cruzado pronto. Certo? Agora, vamos para o lacinho de cima. Aqui, gente, vamos começar marcando sete centímetros para cada ponta, tá? Ó, sete. Vou colocar aqui um alfinete. Vou marcar aqui sete do outro lado. Vou mostrar aqui. Ó, tem que deixar assim, exatamente assim. E vamos lá, marcar aqui também. Sete centímetros. Tô tentando aqui pegar um alfinete que não esteja torto. E aqui, sete. Prontinho, gente, ó. Tá vendo aqui como ficou? O de cima ficou os dois aqui se encontrando e o de baixo fica assim, os dois para fora, tá? Então, aqui eu pego isso aqui, ó. Trago direção ao meu lado direito, cruzo aqui. Os alfinetes e vou prender assim. Aqui você já vai trazer direção ao meu lado esquerdo. Ó. Esse lacinho tem lado direito e lado esquerdo, por isso que tem essa marcação, tá? Agora, aqui, ó. Como ficou? Ficou assim, as partes de cima se encontrando. Mas, aqui, tanto faz. Se você virar e ficar as partes de baixo se encontrando, dá a mesma coisa também. Lado direito e lado esquerdo, certo? Eu tô mostrando assim porque, às vezes, as meninas que são iniciantes ficam em dúvida. Acham que só tem que ficar assim. Só tá certo se ficar assim o que vem em cima se encontrando. Não. Se as duas para de baixo ficarem assim se encontrando, então tá certo. Lado direito e lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. Pega essa pontinha e traga aqui por trás e essa aqui por trás. Formou aqui um biquinho. Solta os alfinetes e prenda aqui na frente. Agora, eu vou trazer essas pontinhas que tá aqui, ó. Passaram aqui por trás. Vou jogar as duas para frente. Assim e assim. Fica um ao lado do outro aqui. Lembrando que esse biquinho, ele forma dois lados, ó. Então, fica aqui um em cima desse e o outro aqui. E prendo tudo. Vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui, ó. Para trás e para trás. Formou aqui o biquinho. Solta os alfinetes. Aqui eu já vou prender. E as duas pontinhas aqui vêm para frente. Assim e assim. Fica aqui um ao lado do outro. E aqui a gente já prende. Prontinho. Agora, vamos aqui fazer o alinhado. Ó, seis pontinhos, tá? Um, dois. Vamos prender o lado da pontinha, ó. Três. Subi e prendo no outro lado. Quatro. Cinco. Seis. Vou dar apenas seis pontos porque eu gostei, tá? Se ele não estava desfiando, vou arrumar isso aí. Nozinho. Puxo, ó. Vou puxando com delicadeza. Você já pode ir puxando e arrumando. Organize aqui os gominhos. E volta a agulha e finalize lá do outro lado. Pronto. Ó, aqui a gente arruma. Pouquinha coisa para arrumar. Deixa assim, essa parte assim aqui, porque ela é aquele detalhezinho lá, né? Deixa aqui centralizado. No meio. E fica assim, ó. Vou alinhavar o outro da mesma forma. Pronto, gente. As duas partes já estão aqui prontinhas. Agora eu vou fazer a união com cola quente, ó. Espero aqui secar um pouco. Pronto, olha só. Sequinho. Agora vamos aqui colar na base. Tá, ó. Passo aqui a cola. Centralizo aqui certinho. O meio com o meio. E aqui vamos usar um bico de pato de cinco centímetros. Esse aqui. E vamos usar a fitinha número dois. Para acabamento. Aqui vai ser um acabamento simples, tá? Mas aí você pode usar um aplique, é... Manta, miolo de pérola, que vai ficar lindo, tá? Olha só que fofura, gente. Aí aqui vamos aplicar agora o bico de pato. Coloca aqui para o meu lado direito. Agora vamos para o acabamento do meio, tá? Aqui, deixa eu só selar essa pontinha. Vamos dar duas voltas. Arruma a lateral. Tá, ó. Lembre-se que essas partinhas ficam viradas para baixo. Arruma essa parte também para ficar os dois parecidos. Isso aqui, ó. E vamos lá. Segunda volta. Ó. E já corta aqui embaixo. Eu fiz esse lacinho de cima com seis pontinhos, porque eu achei que ficou muito lindo. Tá? Mas se você quiser fazer com oito, também pode, tá? Eu gostei mais dele assim, com essa parte do meio com seis pontinhos. Pronto. Aí aqui, arruma. Olha só. E fica fofo. Olha aí só o meio, como ficou. Que coisa mais fofa, né, gente? Pronto. Aqui no lado direito, se você for colar algum aplique, aí vocês prestem atenção para o bico de pato estar para o lado virado aqui do lado direito, tá? Olha só os outros e fica assim, olha. E se quiser fazer parzinho, dá para você fazer parzinho, tá? É só você, ó. Ele fica com a base de ponta a ponta, fica com sete, entre sete a, deixa eu olhar aqui direitinho, sete e meio, quase sete e meio, tá? E ele fica assim, ó, a fofura, tá? Fica muito lindo, ó. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Se você gostou, deixa seu like, fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!